E ela vem, só colegiando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Se acabar, neném, só no ralo e rola Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou cabrusha, nego Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Puxa lá nas costas, radinho na cintura Pônei pra trás, só caçando porra Puxa lá nas costas, radinho na cintura